Vica de Medigore dá recado ao mundo, Nossa Senhora diz repetidamente isso. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a Nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha da Paz de Medigore. A Vidente Visca, meus irmãos, em suas palavras, em uma palestra, uma entrevista, a Vidente ressalta muitos pontos importantes sobre a mensagem de Nossa Senhora em Medigore. Nossa Senhora repetidamente nos diz que, preste atenção no que a Vidente Visca e Vankovic vai nos dizer, Nossa Senhora repetidamente nos diz que estes são os tempos de grande graça, em que somos chamados a aceitar suas mensagens e vivê-las. Ela nos convida a ser portadores de sua paz e amor e a rezar pela paz no mundo. No entanto, devemos primeiro alcançar a paz em nossos corações, realizar a paz em nossas famílias e comunidades, e então, cheios de paz, podemos orar pela paz no mundo. Mas, se tu diz à Virgem, rezas pela paz no mundo e não tens paz no teu coração, esta oração tem pouco valor. Nossa Senhora, neste momento, recomenda que rezemos mais, principalmente pelas suas intenções e projetos, e também nos convida a pegar a Bíblia todos os dias, ler algumas linhas dela e depois tentar vivê-la ao longo do dia. Ela também recomenda que rezemos pelo Santo Padre, pelos bispos, pelos sacerdotes e por toda a nossa igreja, que precisa de nossas orações. Em particular, Nossa Senhora roga pela paz e nos convida a nos unirmos a ela nesta intenção. Quando as pessoas dizem, não consigo encontrar a paz, é muito difícil, significa que pouco fazem para mudar. Se decidirmos mudar nossos corações e nossas vidas, a paz certamente virá. Você tem que se votar para Deus e lhe dizer, Senhor, mude meu coração, faça conforme a tua vontade, porque eu quero viver com a tua paz. Então, esta paz vem com certeza. Rezem pela paz. Com sua oração e jejum, você também pode afastar a guerra. Comecemos a pedir a Deus esta graça e pouco a pouco Ele nos dará a paz. Pior do que a guerra que tivemos de enfrentar é a guerra dentro das famílias e a guerra dentro dos corações e das consciências. É ou não é, meus irmãos? A gente sofre tanto com essa guerra interior, né? Eu, por exemplo, sofro muito e tenho lutado bastante. Você tem lutado bastante com sua guerra interior? Comente aqui no vídeo. Eu, particularmente, tenho lutado, batalhado bastante, meus irmãos. Olha, vocês não têm noção da guerra interior que eu sofro. Não é fácil. Quem dizer que é fácil está mentindo, viu? Não é fácil. E a Vidente Vizca aqui está testemunhando. Realmente é isso. Uma guerra interior dentro dos corações e das consciências. Digo de todo o coração, diz a Vidente Vizca, que esse tipo de guerra é o mais pesado. Está vendo o que eu falei? Gente, não é fácil. A guerra interior que a gente sofre é indescritível. É uma guerra que a gente pensa que não vai ter fim. É uma guerra que parece que a batalha a cada dia aumenta mais. E que essa guerra não tem fim. Só quem passa por essa guerra interior, você que está em paz, está tudo ótimo. então, né? Mas eu sofro de guerra interior, de guerra interior no coração, na alma, na minha consciência. Por quê? Por que existe essa guerra interior? É a concupiscência, meus irmãos. A nossa concupiscência. A nossa inclinação para o mal ao invés do bem que faz com que essa guerra interior... É uma guerra interior da alma, é uma guerra da carne, é uma guerra da consciência, das imaginações. É uma guerra. A gente sofre muito essa guerra. E ela diz o seguinte, a Vidente Vizca. Nossa guerra acabou e agora estamos em paz. Ela está se referindo à guerra lá da Bosnia-Hergovina, naquela época, logo no início das primeiras aparições. Está certo? Mas você que não teve aquela guerra, está numa situação mais difícil. Até que comece a rezar, esta guerra ficará cada vez pior. Nesse momento, ela está enfatizando tanto a guerra interior como a do mundo. Esta guerra ficará cada vez pior. Devemos começar em nossas famílias. Veja só. Para terminar essa guerra, devemos começar em nossas famílias. e colocar Deus em primeiro lugar. Isso é uma coisa muito linda, diz a Vidente. Nossa Senhora frequentemente nos lembra que devemos colocar Deus em primeiro lugar e que todo o resto vem depois. Gente, quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar em tudo, quando nós consagramos tudo aquilo que vamos fazer, que os nossos projetos, os nossos sonhos, quando você consagra a Nossa Senhora tudo aquilo, olha, faça isso, consagre tudo aquilo que você vai fazer a Deus, a Nossa Senhora. Você vai ver como tudo vai dar certo, como Deus planejou, meus irmãos. É incrível. Eu sempre faço isso, tudo o que eu vou fazer, eu sempre consagro a Nossa Senhora. E olha que eu me surpreendo porque vem coisa muito melhor do que eu imaginava. Então, sempre faça isso. Se você tem um projeto, uma ideia, um sonho, não conte a ninguém. Fale com Jesus, consagre seus planos a Deus, a Nossa Senhora, que tudo vai dar certo na sua vida. Está certo? E a Vidente diz o seguinte, quando fazemos isso, ou seja, quando colocamos Deus em primeiro lugar, em tudo, a alegria vem, a paz vem e a bênção vem em nosso lar e em nossas vidas. Não é verdade? Com certeza. Essa é a mensagem da Vidente Visca que ela dá ao mundo porque Nossa Senhora veio em Medjugorje justamente com esse propósito de trazer a paz. Ela tem o título de Rainha da Paz. Uns chamam Rainha da Paz de Medjugorje por conta do local, da aparição, mas Nossa Senhora veio com o título de Rainha da Paz. Essa mensagem é muito linda, muito importante. Deixe sua curtida para que o YouTube possa reconhecer que essa mensagem precisa ser difundida ao mundo. É um testemunho da Vidente Visca e Ivankovic. Serve sim para orientar muitos irmãos que estão aí apegados ao mundo, apegados às coisas terrenas. Meus irmãos, tudo aqui neste mundo passa, nada fica. Todos nós passaremos. A única coisa que não passa é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, a Bíblia. Então é isso. Deixe essa mensagem aqui com muito carinho e amor. Compartilhe, divulgue, deixe seu comentário aqui no canal. Deus te abençoe e que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te ilumine, te dê a paz e todas as bênçãos em sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho e em seus projetos, propósitos e sonhos. Até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal, aqui é uma família. Nossa Senhora Amém.